Boa tarde a todos meus amigos, nossa querida e amada IPK Itabaia. Eu estou gravando esse vídeo aqui, Marcel Gomes, para desejar um feliz aniversário com todo carinho, com todo amor, a nossa querida Renata, secretária de educação do nosso município. Renata, você sempre foi muito especial para mim, você sabe disso, você mora no coração, a minha confiança, a minha fé na sua pessoa, no seu profissionalismo é enorme. De coração, um beijão Renatinha, que Deus te abençoe e te dê ainda muitos anos de vida e saúde. Um abraço, eu sei que você está fazendo um excelente trabalho aí na nossa educação e gostaria de te pedir isso mesmo, que você ajudasse muito a meu irmão, meu amigo, meu irmão, nosso prefeito Júnior Piagas. Um abraço, um cheiro.